Quando você está tentando engravidar e procura ajuda no ginecologista, que é o primeiro lugar onde você deveria sempre consultar, ele muitas vezes após os exames vai te indicar o indutor da ovulação. Os indutores da ovulação são comprimidos em geral, e esses comprimidos vão ajudar a que você ovule. Mas doutor, eu já ovulo, será que eles fazem alguma diferença? É aqui onde está o ponto da individualização e entender muito bem se ele vai me ajudar mais ou menos no meu caso. Este é um ponto difícil de definir por uma paciente, mas o ginecologista talvez discutindo com ele possa te orientar. E existem alguns tipos, o citrato de clomifeno, como o clomíndio ou o indux, amplamente conhecidos e já conhecidos há mais de três décadas. Estes comprimidos, eles aumentam até os níveis hormonais que estimulam os folículos. Então, qual é a mulher que terá mais ajuda com esses comprimidos? Aquela que tem ciclos muito longos ou até com o ovário policístico que ovula três vezes por ano. Por quê? Porque o indutor da ovulação, como bem seu nome diz, ele estimulará a produção de folículos, ou seja, o crescimento de folículos e a ovulação para você ter maiores chances de gravidez. Mas você sabia que quando não tem controle mais estrito, ou seja, um controle com o ginecologista, com o ultrassom, ou até às vezes, se for necessário, essa mesa de sangue, esse medicamento pode não estar fazendo efeito? Ou esse medicamento, ele pode estar até diminuindo suas chances de gravidez? Então, muitas vezes, se você é uma mulher que tem ciclos regulares, de 27 a 31 dias, por exemplo, praticamente super certinhos, talvez esses comprimidos não façam muita diferença. Por quê? Porque você já ovula e provavelmente é por isto que você está menstruando e provavelmente não estamos aumentando suas chances de gravidez. Mas aquela mulher que tem ciclos de 35, 45 dias, ela se terá um benefício com o uso do citrato de clomifeno. Existem outros medicamentos também utilizados, mas eles são conhecidos como medicamentos off-label, ou seja, que não tem essa indicação, mas a gente pode utilizar, mas eles serão prescritos pelo teu ginecologista ou pelo especialista. Então, quais seriam as complicações de que se eu utilizo esses comprimidos por conta que é uma coisa que não é recomendada e realmente é contraindicado utilizar? Quando nós utilizamos eles sem acompanhamento médico, três coisas podem acontecer. Um, estar fazendo o efeito contrário do que você precisa, ou seja, meus níveis hormonais já estão altos demais, ou meus níveis hormonais estão normais, eu já ovulo e esse comprimido está prejudicando minhas chances, como por exemplo, no útero, diminuindo a espessura do endométrio e ele pode prejudicar minhas chances do espermatozoide chegar e prejudicar as chances do meu embrião se fixar, por exemplo. E terceiro, que eu não tenha nenhum resultado, tomei os comprimidos, eu não produzi folículos, não cresceram, não ovulei e passei todo esse tempo fazendo esse tratamento e não tive sucesso. Então, sempre é muito importante vocês terem acompanhamento médico e que seja prescrito pelo seu médico. Outro ponto importante é a chance de gravidez múltipla. A chance de gravidez múltipla é uma outra complicação que é bastante frequente e até se vocês alguma vez ouviram, olha, ele engravidou de quatro, de cinco, essas gravidezes de três, quatro, cinco, as mais frequentes não são com fertilização in vitro, porque a gente controla quantos embriões colocam. Mas, sim, são mais frequentes no uso indiscriminado ou sem controle com o ultrassom, ou sem controle do médico, sem acompanhamento do médico, o que causa que você ovule demais, tenha óvulos e folículos demais, e aí você tenha uma gravidez múltipla, de gêmeos, de trigêmeos ou ainda mais. E hoje, sabemos que a gravidez de gêmeos, querendo ou não, ela não é o mais natural, ela é considerada uma complicação, no caso da fertilização in vitro, por exemplo, e quando fazemos a indução de ovulação, ela também deve ser evitada, porque aumenta os riscos de outras complicações durante a gravidez. Então, indutores de ovulação, será que eu posso utilizar por conta? Será que é bom utilizar sem acompanhamento médico? E nem falar se a gente está pensando em utilizá-las sem prescrição. Mas, doutor, eu já fiz as pesquisas com o meu ginecologista, será que eu posso tomar o indutor? Procuro o ginecologista ou o especialista? Olha, se eu quisesse acelerar os resultados, realmente iria consultar com o especialista. O especialista vai checar não só o efeito positivo que esse indutor pode te dar, senão também se existem outras alterações que ainda com o indutor você possa estar perdendo tempo. E detalhes como a espessura endometrial, quantidade de folículos, momento certo para vocês terem relações com maior chance de gravidez, todos esses pontos, o especialista tem um treinamento específico e uma experiência que vai ajudar a que você tenha uma eficiência realmente maior. Inclusive, a avaliação dos resultados do seu marido, que muitas vezes o ginecologista pode ter deixado de lado ou não ter considerado tão importante. E realmente, no resultado final, ele faz uma diferença importante sim. Doutor, eu já fiz uso do indutor e nada aconteceu. Por que será? Bom, é aqui onde a gente tem que levar em consideração duas coisas. A indicação, será que estava certa? Dois, fez acompanhamento detalhado com teu ginecologista ou um especialista em fertilidade? Por quê? O indutor da ovulação, ele pode ser muito bom quando a indicação está correta. Ou seja, eu sou uma mulher que tem uma grande quantidade de óvulos e tem os ciclos muito longos. Não sei quando ovulo, ovulo poucas vezes, ou seja, menstruo poucas vezes por ano. Essa paciente é muito provável que ela tenha uma boa indicação. Mas, doutor, eu já estou com 39 anos, não engravidei, meus níveis hormonais estão um pouquinho fora do normal, perto como das mulheres de mais de 40 anos. Será que o indutor faz diferença? Neste ponto, realmente, o indutor pode prejudicar tuas chances de gravidez. Deveria ser o contrário, mas, realmente, cada tratamento tem sua indicação. E você sabia que os indutores aumentam teus níveis hormonais naturais? Então, para quem tem níveis baixos e precisa aumentar, ele é ótimo. Mas, para aquela mulher que já tem níveis hormonais naturalmente altos, pela idade, pela reserva ovariana, por exemplo, eles podem se prejudicar. Então, muito cuidado quando você faz uso do indutor sem controle ou em dosagens que ainda teu médico possa ter te passado, mas, em alguns momentos, ele pode não ser a melhor escolha para você. Então, para evitar essa situação, é sempre muito importante você consultar teu médico especialista para que ele possa ver os pontos positivos e negativos que esse tratamento possa ter para você. Pequenos detalhes fazem uma grande diferença nos resultados e em tuas chances de gravidez.